TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Pra você que acompanha a TV da Fronteira, estamos no município de Barracão, aqui na Prefeitura Municipal, onde converso com a Valéria de Castro, ela que é diretora de Cultura, onde na tarde dessa quarta-feira aconteceu uma auditoria sobre a lei Paulo Gustavo. Um momento muito importante para a cultura de Barracão, e a gente consegue ver nessa tarde uma grande participação da população, dos fazedores de cultura, e a Valéria está aqui, conta um pouquinho mais sobre esse assunto. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, tudo bem? Então é com muita alegria que hoje nós realizamos essa auditoria, pra gente estar explicando novamente as partes jurídicas, como vai se proceder o edital, o que vai ser necessário, então, pra eles estarem participando, né, todos os gestores de cultura, o que vai ser necessário pra eles estarem trazendo, então, os projetos de cada empresa, de cada pessoa jurídica, né, que ali nós vamos contemplar tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, estamos aqui, né, estávamos em reunião, então, pra escutá-los também, né, as demandas, o que eles têm também de sugestões, e pra gente, então, estar fazendo o edital, e estar já vendo a escolha, né, de cada pessoa, de cada grupo, né, que estará participando desse dia. Valéria, a gente consegue perceber de outras edições que o município teve que devolver dinheiros de recursos oriundos dessa situação. E nessa lei, Paulo Gustavo, a gente consegue perceber uma grande participação da população, o que é muito importante, né? Isso, nossa, a gente ficou muito feliz de ver, né, bastante pessoas que realmente querem, né, estar participando, querem fazer parte desse projeto, né, que é um projeto muito bonito pra estar alavancando e fomentando, então, a cultura, então, teve bastante procura. Então, a gente fica muito feliz porque na outra edição, na Aldir Blanc, né, teve, sim, a devolução de uma certa quantia por faltar, né, participantes e não ter pessoas pra estarem participando desse, dessa outra lei, né, que teve. E pra quem tiver interesse ainda em participar dessa lei, Paulo Gustavo, pode procurar o Departamento de Cultura, tirar as dúvidas e fazer a inscrição, assim, quando for liberado e tal. Isso, com certeza, está aberto, né, ainda. A gente vai estar lançando edital, então, na, 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 no site da Prefeitura, né, a gente vai estar colocando tudo que é necessário. Podem estar vindo, sim, tirando as dúvidas aqui na Prefeitura, vamos deixar também cópias dos documentos que serão necessários na tributação. A gente vai estar aqui à disposição também pra qualquer dúvida e estamos esperando. Todos, ainda que não vieram, às vezes, porventura, não puderam participar, que venham tirar as dúvidas e venham também com os seus projetos pra gente estar avaliando e estar sendo contemplado na Lei Paulo Gustavo. Muito bem, então, na tarde dessa quarta-feira aconteceu essa auditoria com os participantes interessados em participar da Lei Paulo Gustavo aqui na Prefeitura Municipal de Barracão. E a Valéria, ela que é diretora de Cultura, falou um pouquinho mais sobre esse processo. Com imagens de Jonathan Robson e reportagem de Anderson Sommer para a TV da Fronteira.